Boa noite! Tudo bem com vocês? Uma live super especial, falaremos sobre jejum intermitente, então se você tem dúvidas sobre o jejum, o que que é, o que pode, o que que não pode, se emagrece, enfim, essa live é especial pra você, falaremos tudo sobre o jejum intermitente, tá? E a convidada é a nutricionista Jéssica Pedrosa, então eu vou aguardar ela entrar aqui, e ela já entrou, vou chamar aqui a Jéssica, tá bom? Pra ela participar aqui com a gente da live, porque a live é toda dela, então se você tiver qualquer dúvida sobre o jejum intermitente, pode mandar essa pergunta que ela é a Mina, Olha a Mina aí! Olá, tudo bem? Deixa eu botar um filtro, agora tá bom! Olha, se você soubesse como que foi até 3 minutos antes de eu começar essa live, é correr pra cá, é correr pra cá, e a minha filha terminar janta, enfim... Eita, correria, como sempre... Isso tem que falar que ainda 30, não, 40 minutos antes eu fui no mercado, porque eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que ir no mercado, mas eu fui no mercado assim, ó, deu certo. Eu não conseguiria, eu no mercado eu preciso de uma hora, porque eu vou bem calma, leio todos os rótulos, é um processo. Não, eu fiz assim, ó, não, mas também era fruta, então foi assim. Ah, então foi fácil. Foi, que foi? Então bora lá, gente, vamos falar sobre o jejum intermitente, tá bom? Então antes da Jéssica começar, eu vou me apresentar, tá bom? Então eu sou a Carla de Melo, sou educadora física, especializada em prescrição de exercícios durante a gestação e o pós-parto, tenho especialização também em diástase abdominal, sou certificada pelo método abdominal e hipotensivo, sou casada e sou mãe da Bela. É isso, tudo isso? Falei rápido pra você já mandar ver. E essa é a Jéssica, então, Jé, seja bem-vinda e a live é toda sua. Só um detalhe, quem tá aí na live que não conhece a Carlinha, vai lá no perfil dela pra fazer as aulas que são maravilhosas, tenho bons relatos, tá? Porque quando eu tava fazendo as aulas certinho, minha barriga diminuiu. Agora vou voltar a fazer, que eu parei por um tempo, mas agora tô organizando pra voltar a fazer com sucesso. As aulas são maravilhosas, então fica aí a propaganda, porque realmente vale muito a pena. Então, por favor, quem tá aí no perfil, corre lá no dela, segue e começa a praticar as aulas também. Obrigada. E a Jéssica é a minha nutricionista, tá bom? Então ela também é responsável, tá bom? Vai lá, Jé. Então vamos lá, vamos falar sobre o jejum intermitente, que é um tema que eu amo, porque há muito tempo atrás, quando eu comecei a estudar nutrição, eu era super contra o jejum, eu tinha ideias, assim, mirabolantes a respeito. E com o passar do tempo, e eu estudando mais a respeito do assunto, mudou muito a minha visão a respeito disso. E eu acho também que hoje em dia muitas pessoas se confundem um pouco com esse tema, não têm certeza, acham que é uma coisa nova. Então, antes de começar a falar do jejum, eu queria falar um pouquinho sobre a história do jejum pra gente entender do assunto que a gente vai falar. Muita gente pensa que jejum intermitente é uma estratégia nutricional novíssima, que começou há poucos anos atrás. Realmente, há pouco tempo atrás, começou a bombar mais no Instagram, blogueiras falando, outros profissionais da área falando sobre jejum. Mas jejum é uma das estratégias estratégias nutricionais, digamos assim, hoje em dia a gente reconhece como estratégia nutricional, mas é uma prática muito, muito, muito antiga. Só pra gente ter ideia, né, a gente é cristã, então quando a gente lê a Bíblia, a gente vê lá que tem relatos de pessoas que jejuavam. Então, não é uma coisa nova. Claro que o objetivo do jejum era um objetivo diferente, mas jejum não é uma coisa, uma novidade, um método novo. Existe há bastante tempo. Até mesmo na época dos gregos, eles acreditavam que quando a pessoa ficava doente, então, por exemplo, quando a pessoa tinha uma gripe ou tinha alguma coisa assim, era pra ela jejuar, que o fato dela jejuar ia ajudar a trazer a cura pro corpo. Então, é uma coisa que é praticada há muito, muito tempo. Eu tô com algumas anotações aqui, então eu vou dando uma checada, porque é um assunto longo. Outra coisa é que o jejum também é uma prática religiosa. Então, a gente vê, o cristianismo tem a prática do jejum. Outras religiões, como por exemplo, o budismo, hinduísmo, islamismo, eles também fazem a prática do jejum com o objetivo religioso, de se conectar mais com Deus e tudo mais. Então, é uma prática que tem várias razões pra ela acontecer. E, como eu falei, o jejum é a prática de restrição alimentar mais antiga que existe. Então, às vezes a gente pensa, o que é afinal que é o jejum intermitente? O jejum intermitente, ou o jejum, nada mais é do que se abster de comer alguma coisa durante um período de tempo. Então, por exemplo, todos nós fazemos jejum em algum período do dia. Por exemplo, a gente vai dormir, a gente não come nada enquanto tá dormindo. Então, nesse período, estamos em jejum. Vamos supor, a gente tomou um café da manhã e depois a gente vai pro almoço. Nesse período, se a gente não comeu nada, do café da manhã até o almoço, independente da quantidade de horas que a gente ficou sem comer, também é um período de jejum. Então, isso é muito normal de acontecer. Todos nós acabamos, querendo ou não, a gente faz jejum em algum período do dia. Então, o jejum é considerado jejum quando você fica sem ingerir nenhuma comida ou bebida que tenha caloria. Então, por exemplo, muita gente fala Ah, eu estou em jejum, mas eu tomei um copo de água. Quebrou o jejum? Não, porque a água não tem caloria. Então, o que quebra o jejum é comer alguma coisa ou beber alguma coisa que tenha caloria. O nosso corpo... Considera aquela beliscadinha que fala Ah, essa beliscadinha não vai dar nada. Na verdade, dá. Influencia. Influencia. Então, não pode ter caloria o que a pessoa for consumir nesse período. Então, o que não teria caloria nesse período de jejum? Seria água, um chá que não tem caloria, não é adoçado, um café, por exemplo. Agora, a pessoa vai tomar, está em jejum, mas vai tomar um suco de laranja. Aí, quebrou o jejum tomando suco de laranja. Então, não funcionou. O nosso corpo... É engraçado a gente pensar, porque às vezes a gente fica muito preocupado em pensar que a gente tem que estar comendo o tempo todo. Às vezes, a pessoa sente medo de ficar um período sem consumir alimento. Por isso que tem essa técnica, né? Essa prática de comer de três em três horas. Só que o nosso corpo, toda a estrutura dele, o nosso metabolismo e tudo, é tudo desenvolvido para sobreviver a longos períodos de jejum. Porque hoje em dia, se a gente está com fome, não tem o que comer, a gente simplesmente vai no supermercado, né? Igual você foi antes da live, vai lá, compra uma fruta, compra alguma coisa, pede um delivery e a gente tem a comida lá na nossa frente. Há muitos anos atrás, séculos, vamos falar assim, né? Mais de cem anos atrás, não era assim. Ou o homem tinha que caçar o alimento dele, se ele fosse comer uma carne, ou ele tinha as plantações, ele ia lá e colhia. Então, era comum que as pessoas não comessem da mesma forma que a gente come hoje. E uma prova que o jejum não é perigoso é que essas pessoas sobreviveram. É claro que é muito mais cômodo a gente ter a nossa comida à nossa disposição. Só que isso também acabou gerando um problema e a gente acaba comendo mais do que a gente precisa. Então, o nosso corpo foi feito para resistir o jejum. Tanto que existe um estudo de um rapaz que, se eu não me engano, ele ficou 382 dias sem comer absolutamente nada. E esse estudo foi feito há alguns anos atrás. Ele foi feito com acompanhamento médico e tudo mais. Ele era obeso e ele decidiu, junto com o grupo de médicos, que ele iria emagrecer fazendo jejum. E ele ficou todo esse tempo. Só que quando fez o jejum teve... 300... Se eu não me engano, é 382 dias. Ele ficou sem ingerir absolutamente nada. Mais de um ano. Mais de um ano. Ele ficou sem comer. Eu fiz um IGTV falando sobre o jejum. E no final do IGTV eu mostro as fotos do caso dele. É incrível, porque ele era obeso. E aí, no final de todo esse processo, ele ficou bem magrinho. Só que os médicos tinham muito medo dele acabar morrendo, porque ele ficou quase um ano sem comer absolutamente nada. Então, era feito bem de perto o acompanhamento. E deu super certo no caso dele, depois de um tempo. Só que ele tomava vitaminas, né? No caso. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu tô ainda no 388. Tem aquela... Tem aquela... Na Discovery Channel tem o... Largados e pelados. Mano, eles são largados lá na floresta. E eles ficam, acho que o quê? 14 dias? Não lembro. Mano, o pessoal quase morre. Quase morre. Esse cara aí ficou tudo isso. Tá, vai. Tá, vai. Tá, vai. Não, mas é muito... Às vezes a gente pensa que a gente não consegue ficar muito tempo sem comer. A realidade é que a gente não consegue sobreviver muito tempo sem ingerir... Beber água, né? Água. Mas comer, a gente consegue ficar muito tempo sem comer. Igual, por exemplo, Jesus fez o... Ficou no deserto 40 dias, né? Fazendo o jejum. Foram 40 dias sem comer absolutamente nada. Esse rapaz, ele ficou 382 dias, se eu não me engano. Eu tô na dúvida se é 82. Mas ele ficou esse longo tempo, mais de um ano, sem comer absolutamente nada também. Só que aí ele ingeria vitaminas e tudo mais, né? Porque senão, realmente, seria uma coisa complicada. E ele emagreceu e depois ele voltou a comer aos poucos. Também foi um processo pro corpo readaptar a comer. Porque a gente já tinha acostumado a ficar sem comer. E aí ele conseguiu atingir o emagrecimento dele nessa etapa. É um estudo antigo. Tem as fotos dele do antes e depois. Ele é bem famoso. Depois eu vou deixar o nome dele pra vocês. Pra vocês jogarem no Google. Eu quero colocar, vou até colocar nos stories. É, interessante. Inclusive, falando aqui, a Gi, também feliz que você tá aqui. Gi, ela falou que ela já ficou 48 horas em jejum. Tá vendo? Não, dá pra gente ficar. Porque o nosso corpo foi preparado pra isso. É um longo período. Eu nunca consegui, admito. Mas que existe a possibilidade, existe. E aí muitas pessoas perguntam. Isso é perigoso? Não é perigoso? A realidade é, quem tem algum tipo de doença, como por exemplo diabetes ou algum outro tipo de doença, qualquer que seja, quando decidir fazer um jejum, é de extrema importância que procure o acompanhamento de um médico ou de um nutricionista. Por quê? O nosso corpo foi feito para conseguir sobreviver a esse jejum, porém, pessoas que já têm algum tipo de doença podem sim sofrer problemas sérios e pode ser muito perigoso fazer esse jejum sem nenhum acompanhamento. Então eu já deixo aqui essa dica. Se você tem qualquer tipo de doença, qualquer problema de saúde, antes de começar a fazer qualquer jejum, procure um médico. Procure um desequilibrado, né? Se tiver algum desequilíbrio... Não funciona da mesma forma. Por exemplo, diabéticos, às vezes eles fazem longos períodos de jejum e não tem esse controle, acompanhamento de um médico e não sabe manejar. Pode sofrer uma hipoglicemia, que é quando a glicose no sangue abaixa. E essa pessoa pode morrer. Ela pode simplesmente cair, entrar em coma e morrer. Então é muito perigoso quando uma pessoa faz o jejum sem acompanhamento do médico. Então, por favor, pessoal, se forem fazer jejum, principalmente por esses períodos prolongados. E se tem alguma doença, procurem o médico. Tudo, né? Tudo. Quando a gente vai fazer algum... É um tratamento, né? É igual também os exercícios. Tem que ter ali a liberação médica. Falar, não, você tá bem. Você tá ok. Você pode fazer. É importante pra tudo na nossa vida. A gente não pode se automedicar. Exatamente. Não pode falar, eu posso fazer isso. Não. Tem que sempre ter um ok ali de um profissional, né? Sim. Porque às vezes a pessoa acha que sabe fazer por conta própria. E ela acaba... Às vezes ela nem sabe que ela tem algum problema de saúde. Decide fazer um exercício. Faz o exercício errado. Ou vai fazer uma dieta. Faz a dieta completamente errada. E isso acaba prejudicando ela depois, né? E às vezes a gente, hoje em dia, quer tudo pesquisa no Google. Tem lá o exercício. Tem a dieta. Às vezes a gente não pensa nisso. E quando o profissional fala, a pessoa acha que a gente tá falando. Porque a gente quer trazer a pessoa pra fazer algum tratamento com a gente. Mas não. É pela... O problema da nossa área, Gé, é que existem, por exemplo, vai... Da minha área. Existem muitas pessoas que fecharam a diástase ou que emagreceram. Aí o que elas fazem? Elas fazem um perfil e falam, vem cá que eu te ajudo. E ela não tem estudo nenhum. É a mesma coisa. A pessoa vai lá, faz uma dieta. Aprende a fazer um monte de pratos saudáveis. Aí ela faz um perfil e começa a vender aquilo. E ela não é uma profissional. Então, a gente tem muitas dessas pessoas no YouTube. No Google, né? Até só antes de você continuar. A gente fez uma pergunta aqui. Já é a segunda vez que ela repete. Eita, pera. Ela falou que quando estiver em jejum, vitamina ou remédio de tireoide quebra o jejum. Acredito que a vitamina, sim, né? Que seria a laranja, que nem você falou, do suco de laranja ou não? Não tem nada a ver. Estou falando mais. Se for vitamina de comer alguma coisa e tiver caloria, sim. Mas se for vitaminas, esses multivitamínicos e remédio que não tenha caloria, então não. Então, para quebrar o jejum tem que ser algum alimento ou uma bebida que tenha calorias, no caso. Se essa for a vitamina mesmo do multivitamínico, não. Se for vitamina de, por exemplo, uma vitamina de banana, aí sim, aí quebra o jejum. Ela colocou, não, magnésio. Ah, não. Então, não. Não quebra o jejum por ter calorias. Não. Não quebra. Até é engraçado, porque o remédio de tireoide eu também tomo e ele tem que ser tomado em jejum. E aí você tem que contar um tempo para depois poder começar a comer, acho que são 30 minutos, até você poder comer. Então, ele não quebra o jejum, não. Entendi. Ah, tem outra pergunta? Pode haver. Tá, sim. Como saber por quantas horas cada um pode jejuar? Como calcula o tempo de jejum para mim? Boa pergunta. Então, a verdade é que o tempo de jejum vai depender muito do caso clínico da pessoa. E uma coisa que eu quero ensinar para vocês até o final da live, porque assim, né? Não tem como eu analisar e falar, porque eu não conheço o caso clínico, não sei absolutamente nada da pessoa. Não tem como eu falar quanto tempo seria ideal para essa pessoa. Mas existe um tipo de jejum que pode ser feito por qualquer pessoa, né? E eu vou ensinar como fazer esse jejum mais no finalzinho da live para vocês. Então, aguardem até o final da live. Vou explicar. Aguardem. E vou falar a forma mais simples. E depois eu vou explicar porquê. Mas eu vou chegar lá. Falar a respeito desses tempos de jejum. Porque o que acontece? Normalmente, a gente tem dois tipos de jejum, né? Que é o jejum natural, que é o que eu vou ensinar para vocês no final da live. E a gente tem o jejum programado. Normalmente, esse jejum programado, ele é por tempo. Então, por exemplo, tem gente que faz jejum programado por 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas. Tem gente que faz 24 horas. Tem gente que faz 48 horas. Nossa, deve ficar com bafinho, né? Esse é um grande problema de quem faz jejum prolongado. Ai, como vocês estão, né? Olha que o coraçãozinho subindo. Olha quanto coração que eu falei do bafinho, gente. Mas é verdade. Eu falo a verdade, né? Fala só a verdade, né? Chiclete. E se eu quiser colocar aquele chicletinho ali, ele corta o jejum ou não? Se ele não tiver caloria, ele não vai cortar. Mas a maioria dos chicletes tem. Então, teoricamente, sim. O Trident, eu acho que ele tem 4 calorias. Então, ele quebraria o jeito... Assim, quebraria, mas não era aquela coisa, assim. E o House? E o House quebra, com certeza. Eu não tenho essas perguntas para você, né? Mas tá todo mundo gostando, eu acho que é. O House, com certeza, quebra. Porque o House, eu acho que cada House... Eu não tenho certeza, né? Porque, às vezes, a gente não sabe... Não tem como saber as calorias de tudo na cabeça. Mas eu acho que cada House tem umas 30 calorias. Então, aí, com certeza, quebra. Quebra assim. E quais são as opções? Tem que comer pasta de dente? Escovar o dente, beber bastante água. E se, assim, se tiver alguma coisa que não tem calorias... Tipo um chiclete, zero calorias. Realmente, aí você pode usar. Você pode utilizar, porque aí não vai quebrar o jejum. Mas não é ideal. Sendo bem honesta, o ideal é você escovar bem o seu dente. Eu vou ficar assim no mercado, ó. Não, sendo bem sincera, nem seria bom. Porque você vai estar mastigando. Vai estar fazendo aquele efeito. Dando a impressão. Mas coitada da minha filha. Ela tá aqui, ó. Tem que todo comigo. Coitada dela. Ai, desculpa. Eu tô... Eu tô cortando, ó. Mas realmente, eu tô interessada. Porque é verdade. Porque, às vezes, quando a gente fica assim na dieta... Às vezes, pelo menos... Eu fico preocupada com isso. Quando a gente vai sair, se tá agradável pra pessoa. Às vezes, eu fico... Sim. Apesar que agora a gente tá com a máscara. É. Agora... Calva. Mas também a gente quase morre com a máscara. A gente fala... Nossa, tem alguma coisa estranha aqui dentro. Ai, Carlinhos. Se eu estiver falando mentira, por favor. Não, é a pura verdade. Mas ficar muito tempo de jejum, infelizmente, dá um bafinho mesmo. Infelizmente, é inevitável. Eu tô vendo aí a pergunta da água com limão. A realidade é que existem dois tipos de jejum. O jejum calórico e o jejum metabólico. Isso é uma parte mais, assim, de nutrição mais específica. Então, eu não sei se todo mundo vai conseguir entender o que eu vou falar. Mas alguém perguntou sobre água com um quarto de limão quebra. Então, eu vou ter que entrar nesse detalhe pra explicação fazer sentido. Então, o jejum calórico é aquele que você não pode ingerir nada que tenha caloria. Então, o que vai acontecer? Se você tomar ou comer alguma coisa sem caloria, ali quebrou o jejum. Então, no jejum calórico, você não pode consumir absolutamente nada que tenha caloria. Agora, o jejum metabólico é um jejum que você pode comer ou beber alguma coisa. Por exemplo, igual a Vanessa, eu acho. Deu o exemplo assim, água com um quarto de limão. Se o médico, seu nutricionista, indicou fazer um jejum metabólico e você colocar um quarto de limão, vai ter o mínimo de calor. Ou então, tem gente que gosta de tomar café com água de coco. Não é água de coco, não. Óleo de coco. Então, você colocou um pouquinho de óleo de coco ali, vai ter o quê? Um pouquinho de caloria, umas 30 calorias, não vai quebrar o jejum. Porque o jejum metabólico é quebrado quando você eleva a quantidade de insulina. Então, por exemplo, esses tipos de alimento, que são mais alimentos pouquíssimos calóricos, eles não vão ativar a insulina do seu corpo. Não vai entrar, a insulina não vai começar a trabalhar. Então, por isso, ele ainda é considerado jejum, mesmo que você ingira pequenas quantidades desses tipos de alimento. Então, se a pergunta da Vanessa for relacionada a um jejum metabólico, ela não vai quebrar se ela tomar o limão. Mas se for um jejum calórico, ela ingeriu o que seja uma caloria, aquele jejum vai ser quebrado. Ok. E aí, falando desses tipos de jejum, né? Desses jejum mais prolongados, que são esses às longas horas. Esse tipo de jejum, a linha nutricional que eu sigo, eu aconselho uma pessoa a fazer esse tipo de jejum quando eu sei que ela está preparada para fazer aquilo. Porque, por exemplo, igual no seu caso, às vezes a mamãe começou a fazer o exercício, você já não vai indicar o exercício mais difícil. Tem aquele processo, né? Então, começa, primeiro você vai passando no início, aquela fase introdutória, aqueles exercícios. Depois vai aumentando o nível, até chegar no nível que a pessoa consegue desenvolver aquilo. Na linha do jejum, eu uso exatamente a mesma estratégia. Então, por exemplo, comecei com um paciente novo hoje, ele nunca fez uma dieta na vida, não entende muito a respeito de nutrição, então eu não vou chegar para ele e já falar, mesmo que o caso dele permita, o caso clínico, os exames, tudo esteja ok para ele fazer o jejum, eu não vou chegar e já falar, faça um jejum de 24 horas. Que a pessoa vai falar, uau, peraí, eu não estou preparado para isso. Então, eu acredito que o melhor é indicar esses jejum mais prolongados quando a pessoa já está preparada para executar esse tipo de jejum. E desde que a pessoa se adapte a isso. Porque, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que se fala assim, Jéssica, você vai fazer um jejum de 12 horas. Eu tenho certeza, porque minha cabecinha ainda é muito ansiosa, eu vou ficar contando as horas. Então, eu vou ficar assim, ai meu Deus, falta uma hora para o jejum acabar. Falta meia hora. Isso gera uma ansiedade na pessoa. E isso não é legal. Porque a pessoa já está com a pressão de que quer emagrecer, a maioria das pessoas procura jejum com o objetivo de emagrecer. Ainda vai ter aquela pressão de ficar contando no relógio qual a hora que ela vai comer. Então, isso pode gerar um estresse. Tem gente que fica tranquila. Fala assim, você vai ficar 24 horas sem comer. A pessoa fica 24 horas e não se preocupa. Porém, algumas pessoas não. Então, o ideal é a gente dar uma analisada, ver bem qual que é o tipo de pessoa, se aquela pessoa vai se adaptar àquilo ou não. Então, por isso, em todas as minhas consultas com a maioria dos pacientes, eu ensino para eles a fazer o jejum natural. Que é o que eu vou ensinar para vocês no final da live. Então, só falando mais ou menos, explicando o que é. Jejum natural nada mais é do que o tempo que você fica sem comer da última vez que você comeu alguma coisa, até a hora que você volta a comer. Igual a gente falou no início. Se você vai, se você tomou café da manhã e foi 8 horas e foi almoçar meio dia e não comeu nada nesse intervalo, isso foi um jejum natural. Da hora que a gente dorme até a hora que a gente acorda, a gente fez outro jejum natural. Seja lá se a gente dormiu 8 horas, 7, 5, assim por diante. Então, o jejum natural é quando a pessoa começa a entender para ela comer somente quando ela sente fome real. E esse tipo de jejum é muito bom. Por quê? Porque essa pessoa vai comer somente nos momentos certos. Então, por exemplo, essa pessoa foi, tomou café da manhã, 8 horas da manhã e foi sentir fome só lá 4 horas da tarde. Então, ela vai ficar todo aquele período, porque o corpo realmente não precisava ingerir nada. Então, ela fica todo aquele período em jejum. Então, isso facilita também esse processo. Então, eu indico o jejum depois que o paciente já está adaptado a fazer esse jejum natural. Então, por exemplo, vamos supor, a gente está conversando na consulta e você fala, Ai, Jéssica, você me orientou a comer somente quando eu tinha fome. Então, eu estava comendo 8 da manhã e depois eu estava comendo só 4 horas da tarde porque eu não estava sentindo fome. Aí eu falo, Carlinha, está ótimo. O que você acha da gente combinar, então, de começar a fazer um jejum de, por exemplo, 12 horas? Aí você vai falar, ah, para mim tudo bem, porque você já fica naquele período sem comer. Então, não vai fazer tanta diferença. Você vai falar, tá, eu já fico de 8 até as 4 da tarde sem comer, talvez aumentando um pouquinho, para mim está ok. Então, aí sim eu indicaria começar com esses 12, 14, 16, 24 e assim por diante. Tem alguma pergunta? Tem bastante pergunta. Deixa eu só perguntar aqui uma antes, mas bem interessante tudo isso que você falou. Até você falando, realmente, eu acabo fazendo o jejum natural, porque eu acordo principalmente no dia que eu vou gravar. Então, eu acordo, eu faço o café da manhã, faço as coisas e aí eu vou, minha filha dorme. Quando minha filha dorme, arrebento de trabalhar e eu gravo. E como eu vou gravar, então eu não vou comer antes de gravar, porque senão o hipopressivo tem que ter o tempo, pelo menos ali 40 minutos, uma hora antes. Então, eu falo, caramba, não dá mais. Era para eu ter comido, então, tipo, não ia almoçar 10 horas da manhã, por exemplo. Então, eu espero minha filha acordar e eu almoço depois que ela acorda. Então, eu acabo ficando muito tempo sem comer e eu acabo fazendo naturalmente esse jejum, né? Esse jejum natural. Tem uma pergunta aqui que ela perguntou faz tempo, nove minutos atrás. Se mulher grávida pode fazer jejum intermitente? Teria que ter o acompanhamento. Pode falar, você estava falando mais alguma coisa? Não, não, foi a Laís. O jejum, igual eu falei, tem que ser feito com acompanhamento do médico, principalmente se a mulher está grávida, então teria que ter essa conversa. Porém, o jejum natural, que é esse que você come quando você tem fome apenas, qualquer pessoa pode fazer, porque é um instinto natural do nosso corpo. Então, por exemplo, criança, sua filha acorda e ela está com fome, ela vai lá e toma o café dela. Aí depois, às vezes, pode passar um tempão e aí bem mais tarde que ela vai sentir fome de novo. Aí ela vai te pedir para comer, vai falar que está com fome e tudo mais. Então, é um instinto natural do nosso corpo. Então, a mulher grávida tem muito essa preocupação que ela tem que ficar comendo o tempo todo ou comer para dois. Então, a realidade, não existe isso, tá? O bebê não é outro ser humano formado. Então, ele vai precisar de um pouquinho mais de caloria só. Então, não se desespere. Ai, que bom que você está falando isso. Glória a Deus. Não, essa história daí é a maior mentira que já entrou. É mesmo. Então, o que a mãe que está grávida precisa de comer? Ela vai precisar de comer um pouquinho a mais? Vai. Mas vai ser em torno de o quê? Depende da mulher, claro. Vai depender de umas 200 a 400 calorias. Isso dá o quê? 400 calorias é uma maçã, um suco de laranja, um pedacinho de carne, alguma coisa bem simples. Então, não é que ela vai comer dois pratos de comida. Não existe isso. É que a gente aproveita, viu? É. Eu imagino. A grávida tinha falado, olha, vou comer, vou repetir. Mas a gente aproveita da situação. Não, mas a realidade é que não tem a necessidade. Mas o jejum natural, a grávida pode fazer. Porque seria uma coisa normal do corpo. Então, a mulher grávida acordou, está com vontade de tomar café, ela toma o café dela. Depois ela pega, está com vontade de almoçar, vamos supor, quatro horas da tarde. Ela vai, almoça, não tem problema nenhum esse intervalo. É claro que depende muito do caso. Então, se é uma mulher que já está num caso de desnutrição e está grávida, ela vai meio que ser forçada a comer. Então, por isso que eu sempre gosto de falar desse cuidado, porque não é uma informação geral, né? Depende muito do caso para o caso, da pessoa para a pessoa. Então, mas o natural, sim, qualquer pessoa pode fazer. Até porque qualquer grávida faz, né? Porque ela toma café, ela fica mais algumas horas sem comer até o almoço, ela faz o jejum natural. A grávida dorme. E esse tempo que ela está dormindo, ela está fazendo o jejum natural. Então, não é arriscado para o bebê, não. Tá, ótimo. A gente perguntou, a partir de quantas horas o corpo já é considerado em jejum? Qualquer intervalo de jejum mesmo é o período que você não ingere nenhum alimento com caloria. Então, qualquer período que você está de restrição calórica, o nome desse período é jejum. Então, mas aí, para fazer esse jejum intermitente com o objetivo de emagrecimento... Qual seria o mínimo? Não, se for o natural, igual eu falei, não tem o mínimo. Pode ser que a pessoa coma, por exemplo, demore 10 horas a comer de novo, demore 5. Mas se ela ficou em um intervalo sem consumir nada, é sim considerado jejum. E os outros dependem do protocolo. E aí, para saber qual que é o protocolo ideal, o médico ou o nutricionista teria que avaliar. Porque é muito arriscado eu falar que faça o mínimo de, por exemplo, 5 horas de jejum. Mas aí, a pessoa tem alguma doença, pode ser que ela vai acabar se prejudicando com isso. Por isso que eu não gosto de dar informações bem gerais. Mas eu vou ensinar para vocês a fazer o jejum natural, igual eu falei no final da live. E aí, vocês vão avaliando e dá para todo mundo fazer. Esse aí, não tem tempo mínimo. Você vai avaliando como que você se sente. É claro que se tem alguma doença, atenção redobrada, por favor. Mas esse é um que dá para qualquer pessoa fazer. Então, eu vou ensinar para vocês no finalzinho. Só alguma outra pergunta? Tenho da Paola, mas eu não sei se talvez levaria muito tempo. E se talvez seria para uma outra live, não sei. Você achou aí, da Paola? Meu medo do jejum intermitente é que os corpos cetônicos danificam o cérebro. E isso é irreversível, lógico. Depois de dias, sem comer. Aham. Se você poderia falar um pouco mais sobre isso. Não sei se é algo extenso. Esse assunto é um pouco extenso. Seria melhor a gente fazer uma live sobre dieta cetogênica. Que aí eu poderia falar um pouco mais do assunto. Porém, não é ideal a pessoa ficar forçadamente dias sem comer. Tem gente que faz esses protocolos maiores de 48 horas, 24 horas. Depende muito da pessoa, o objetivo, o caso. Então, assim, é uma coisa um pouquinho mais extenso. É, imaginei. Não, mas a gente pode falar disso numa próxima live. Então, fica um assunto já. Anotado. Então, até a Vanessa perguntou. Pode falar dos benefícios do jejum para o cérebro? Ótimo. Ela pergunta bem em ótima hora. E aí, eu vou falar sobre qual que é o objetivo do jejum para a gente saber quais são os benefícios também desse jejum. Então, a gente pode fazer jejum por, vamos falar assim, basicamente três motivos. A gente pode fazer jejum com o objetivo comportamental, que é o objetivo, igual eu falei, que as religiões costumam usar esse jejum. Então, o que acontece quando o corpo está em jejum? Ele está sem alimentar. Então, nesse período que ele está alimentado, a nossa atenção fica redobrada. Então, por isso que muitas religiões utilizam o jejum. Porque você fica mais atento, você exercita seu domínio próprio, exercita sua disciplina. Também esse tempo que você está sem alimentar é o momento que você consegue, né? As pessoas tiram o tempo, às vezes não estão pensando em comida. Ah, o que eu vou comer daqui a três horas? Então, elas tiram o tempo para ter um momento de autoconhecimento, de refletir. Então, existe sim um motivo de fazer o jejum como motivo comportamental. Hoje em dia, muitos desses caras bilionários, tipo Bill Gates e outros famosos por aí, eles fazem o jejum com esse objetivo de produtividade. Então, por conseguir focar por mais tempo, ficar com aquela tensão ali, não ter aquela coisa de, ah, eu tenho que trabalhar até essa hora e vou parar para almoçar. Eles ficam muito tempo em jejum justamente para produzir mais. Então, esse também é um dos motivos do jejum. Eu sou assim. Você é assim? Eu percebo isso, que eu fico muito mais produtiva e eu consigo trabalhar muito melhor. Eu comê-las pouco. Percebido, parece que eu não consigo me concentrar de novo. Parece que uma coisa que eu iria fazer em dez minutos, eu demoro meia hora. Dá uma preguiça. A gente fica, às vezes, naquela sensação de, ah, eu preciso dar uma descansada e tudo mais. E isso acaba prejudicando. Então, tanto por motivos religiosos, para se conectar com Deus e tudo mais. Ou por motivos mesmo comportamentais, aquele momento de atenção redobrada, domínio próprio. Porque é difícil dizer não. Às vezes, você não está com fome, mas você vê um chocolatinho. Como você vai dizer não? Você fica tentado a comer um chocolatinho. Então, é difícil. Mas, no período de jejum, a pessoa acaba treinando isso. Outro motivo que o jejum, hoje em dia, principalmente, é muito utilizado, é por questão de saúde. Então, eu vou citar aqui algumas doenças que o jejum intermitente ou o jejum natural acabam auxiliando muito no tratamento delas e até mesmo a resolver o problema em alguns casos. Então, essas doenças são resistência à insulina, diabetes, síndrome do ovário policístico e hipertensão. Essas são as principais que eu peguei aqui. Então, o jejum auxilia no tratamento dessas doenças. Porém, como eu falei anteriormente... Eu tenho exercício do ovário policístico, tem. O jejum, hoje em dia, ele é muito indicado. Às vezes, a pessoa fala que tem, vai no ginecologista e tudo mais. E aí, a própria ginecologista orienta a procurar o auxílio de um nutricionista e tudo mais para começar a usar o jejum nessa estratégia de melhorar o problema. No caso de diabetes, por exemplo, experiência própria. Eu não faço o jejum desses programados, eu faço natural, mas o meu controle melhorou muito depois que eu comecei a fazer esse jejum natural de comer só quando eu tenho fome. E eu também já ouvi outros relatos de pessoas que têm resistência à insulina e melhoraram muito também o tratamento, a vida e tudo mais, depois que começaram a fazer o jejum. Só que, como eu falei, de extrema importância, procura ajuda do médico, principalmente quem tem alguma doença porque, às vezes, vai tentar fazer por conta própria e o tiro pode sair pela culatra. Então, não façam. Procurem seu médico, seu nutricionista, alguém que entenda do assunto profissional competente para poder orientar e dar as coordenadas direitinho do que você precisa fazer. Deixa eu só reforçar isso, Jé, que, às vezes, eu fico pensando muito, às vezes, quando eu faço até conteúdo, às vezes, eu até falo, eu falo, olha, eu não estou falando isso para eu vender. Eu estou falando isso para a sua saúde e também, porque, por exemplo, vai para a dieta. O que acontece? A pessoa vai, a pessoa fala, ah, eu vou pesquisar aqui, pega aqui, ali, ali, ali. Começa a fazer, às vezes, não pode fazer, às vezes, não faz direito. Aí, a pessoa não consegue o resultado que ela quer. Aí, o que ela faz? Ela desiste. Aí, ela fala, eu tentei, não consegui, isso não é para mim. A mesma coisa do que conseguir vai retornar o corpo. Tipo, a pessoa, tem muitas que falam, ó, já fiz de tudo, mas não consegui. Pera, você fez com a pessoa certa? Você fez a coisa certa? Você falou com o profissional? Você, tipo, então, tipo, tem... Tudo precisa ser analisado. Então, tudo o que a gente fala... Lógico, nós somos profissionais, nós trabalhamos nessa área. Você é profissionista, sou educadora física. Mas, a gente fala também para o seu bem. Aí, vai dar escolha, né? Cada um vai ter a sua escolha com quem vai fazer. Mas que, pelo menos, faça certo. Faça com o profissional para fazer direito. Porque, senão, a pessoa se frustra. Aí, joga a saúde lá no lixo. Aí, fica com a autoestima baixa. Fica com a saúde. Acaba influenciando também as pessoas da casa. Não ter uma qualidade de vida. Então, é exatamente isso. Por que a gente dá tanta ênfase de fazer profissional? É para você não se frustrar. Para você conseguir ter resultado. E para você falar, caramba, é verdade. Isso funciona. Então, é muito bacana também que você está falando. Dando o empo. É verdade. É importante a gente focar nisso. Porque, às vezes, a pessoa fala. Ai, está falando que tem que fazer com a ajuda do profissional. Só para procurar o nosso serviço. Mas, não. A verdade é que, se a gente realmente é um profissional competente. Que segue a ética da nossa profissão. A gente tem que alertar as pessoas. Porque, hoje em dia, a gente vê cada um fazendo umas dietas malucas. Uns exercícios que, às vezes, eu fico. Meu Deus. Eu nem sou da área da educação física. Mas, tem exercícios que até eu que sou leiga. Falo. O que é isso que essa pessoa está fazendo? Parei de ver o YouTube. Parei de ver o YouTube. Tem umas coisas que a gente fala. Meu Deus. Eu queria estar lá para poder ajudar essa pessoa. Porque não faz o menor sentido. Então, não. Se não for com a gente, procure um profissional. Mas, não jogue sua saúde no lixo. Não jogue. Não brinque com isso. Porque é uma coisa muito séria. Saúde você só tem uma. Com certeza. E é importante você cuidar muito bem dela. E o outro motivo que as pessoas fazem jejum. E é aí que vem a bomba dessa live. A maioria das pessoas procura jejum intermitente para quê? Emagrecer. Só que é aí que vem a notícia. Que é boa e é ruim ao mesmo tempo que eu vou dar para vocês. Jejum intermitente emagrece? A resposta é depende. Por quê? Vamos imaginar. Vamos supor. Eu faço jejum de 14 horas. Então, o dia tem 24 horas. Então, eu fiz jejum de 14 horas. E faltaram 10 horas para completar um dia inteiro. Então, nessas 10 horas eu vou comer. Se durante essas 10 horas, que é o meu intervalo. Que é o horário que eu vou comer. Eu comer muito mais do que o meu corpo precisa para emagrecer. Eu vou estar o quê? Excedendo a quantidade de calorias. Certo? Se eu vou exceder durante o dia a quantidade de calorias. Não importa que eu faça um jejum de 23 horas. E depois, nesse período de uma hora, eu coma. Mas vamos supor. Para eu emagrecer, eu tenho que comer 1.500 calorias. Um exemplo. Se eu fazer um jejum de 23 horas. E nessa uma hora, que é o meu intervalo de comer. Eu comer 2.000 calorias. Eu não vou emagrecer. Então, a realidade é. Que o jejum é uma estratégia para emagrecimento. De restrição calórica. Porém, se no período, na fase que a pessoa alimenta, ela comer mais do que as calorias que ela deveria comer para emagrecer. Ela vai engordar. Ou seja, vai ser em vão. Ficou claro isso? É um pouquinho muito fuso. Mas eu vejo muitas vezes. Você até respondeu uma pergunta que foi da Mila. Acho que foi da Mila. Que ela fez. Qual é a melhor forma de quebrar o jejum, né? De você fazer o jejum. Como que você vai quebrar? E é exatamente isso. É a melhor forma. É você comer numa quantidade ideal. Numa quantidade ali calculada. Para você fazer valer a pena esse tempo que você ficou sem comer. Então, foi muito bem. Exatamente. Cara, é bem. Não adianta a pessoa ficar tanto... Imagina. Você gasta 23 horas do seu dia segurando para não comer. Na hora que come, você mete o pé no balde e come tudo que deveria comer. E aí, não adianta. Então, para existir emagrecimento, independente de usar jejum, o que for, é necessário ter restrição calórica. Então, você pode emagrecer fazendo jejum intermitente? Sim. Desde que tenha restrição calórica. Você pode emagrecer fazendo cetogênica, low carb, outro tipo de dieta? Pode. Mas desde que tenha restrição calórica. Então, igual o erro também de low carb. Muita gente faz low carb e acha que porque está na low carb pode comer o mundo. No final do dia, era para a pessoa comer 1.500, a pessoa comeu 3.000 calorias. Vai emagrecer? Não vai. Infelizmente, não. Então, prestem bem atenção nisso, nesse detalhe. Façam jejum. Se querem fazer, é ótimo. Mas tenham cuidado porque no final do dia, você tem que estar em restrição calórica para conseguir atingir o emagrecimento. Deixa eu ver. Aí, uma pergunta igual, né? O que quebra para quebrar o jejum? Que essa parte é muito importante e tudo mais. Todo mundo fica muito nessa dúvida. O que comer? O ideal é comer a qualquer momento do dia, independente de jejum intermitente ou não, é justamente comida de verdade. Então, se você está fazendo jejum intermitente, você ficou um longo período sem comer, e aí você vai comer. Aí, seu corpo, você vai estar com fome, todo aquele processo. Seu corpo vai estar muito querendo ingerir nutrientes para repor tudo aquilo que ele gastou nas atividades do dia. E aí, você vai me comer, vamos supor, um bolo de chocolate. Bolo de chocolate é ruim? Ninguém pode comer? Não. Tudo bem. Não tem problema comer isso. Porém, não é o ideal para você comer, sendo que seu corpo está lá implorando por nutrientes. O ideal é fazer o quê? Uma refeição bem nutritiva. E o que seria essa refeição bem nutritiva? Seria uma refeição rica em proteínas, né? Por exemplo, uma carne, um ovo, uma boa fonte de gordura e uma quantidade controlada de carboidratos. Também não é ideal acabar o jejum e ir logo comendo um pratão de macarronada. Porque aí, você ficou com os níveis de insulina o dia todo reguladinhos, porque você não estava ingerindo nada, então esses níveis não foram ativados. E aí, na hora que acaba o jejum, você come uma macarronada, o nível de insulina vai lá no alto. Então, o ideal é comer uma refeição com uma porção controlada de carboidrato. Aí, esse carboidrato pode ser o quê? Um pouquinho de arroz, por exemplo. Vegetais que têm carboidrato, mas são mais baixos em carboidrato. Então, não é não comer carboidrato, mas é comer uma quantidade controlada. E junto ali, uma proteína pode ser, por exemplo, se quebrou o jejum na hora do almoço. Pode ser uma carne, pode ser um ovo, um peixe, a carne da preferência da pessoa. E também que tenha uma boa fonte de gorduras boas. Então, uma refeição completa seria o ideal. Uma salada, legumes, carne, por exemplo, a gordura da própria carne. E um pouquinho de carboidrato. Esse é o ideal para se quebrar o jejum. Então, sempre que vocês forem pensar em quebrar jejum, ou seja lá, o que for para comer, lembrem de comer comida de verdade. Então, esse é o ideal. Alguma pergunta? Eu vi umas coisinhas. Tem uma pergunta aqui que alguém enviou. Cadê, 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 cadê? Faço jejum das 12... Hã? Pera. Pera. Deixa eu pensar aqui. Faço jejum das 12 da meia-noite às 6 da manhã. Funciona? Foi a Erika que mandou. Foi a Erika. Ah. Foi a Erika. Foi a Erika. Foi a Erika. Bom, Erika, pode até funcionar. Vai depender do que ela vai comer durante o dia. Tem o café da... A Erika, na hora que você for tomar um café da manhã, você toma aquele café da manhã saudável, tá bom? Nossa, sacanagem. Ela tá fazendo uns pratos deliciosos, viu? O perfil dela tá maravilhoso. Vem me falar. Nossa, a comida dela é maravilhosa. Nossa, Jesus. Gente, a pitatinha é uma amiga nossa em comum, tá? A Jéssica mora aqui no Canadá comigo. É uma amiga em comum que comentou. Inclusive, a Laís falou que bolo de cenoura é fit. Só porque é de cenoura, né? A Erika. Olá. Laís é uma amiga minha lá do Brasil e ela sempre fica nas lives mandando várias perguntas. Assim, desse jeito. Bolo de cenoura... Mas é cenoura. Cenoura é fit. Pode, né? Pode. Não tem nada de açúcar. Assim, né? Só que se fosse só a cenoura, tava bom, né? E aí vai uma farinha, um açúcar, uma cobertura. Mas eu não sou contra comer esse tipo de alimento. Então, se você sente vontade de comer o seu bolo de cenoura, coma o seu bolinho de cenoura numa porção controlada e no momento correto que não tem problema nenhum. Afinal de contas, como eu sempre falo no Instagram, comer também é uma forma da gente viver bem a vida, ter prazer. Então, tá tudo ok. Só não pode exagerar e fazer aquilo uma rotina, né? Não é comer bolo de cenoura o dia inteiro, como eu já fiz muitos anos passados da minha vida. Mas tudo bem. Uma pergunta que eu recebi lá no meu Instagram foi pra quem que é indicado o jejum, né? No questão de emagrecimento. Igual eu falei anteriormente também, o jejum é indicado pra quem se adaptar a ele. Então, se você tá aqui nessa live, querendo, buscando informação sobre emagrecimento, você não precisa necessariamente fazer o jejum. Você só vai fazer o jejum se você se adaptar a ele. Existem várias maneiras de conseguir atingir o emagrecimento, voltar naquele corpo que todo mundo sonha. Então, não existe uma dieta padrão. Por exemplo, o jejum é a melhor dieta pra emagrecer. Ou o low carb é a melhor dieta pra emagrecer. Não existe isso. Como eu falei, depende da quantidade de calorias que você ingere. Então, se você já tentou fazer jejum, não conseguiu, não se sentiu bem, não fique frustrado por isso. Tá tudo ok. Você não se adaptou. Outras pessoas vão se adaptar muito bem, vão ter resultados maravilhosos. Mas você precisa encontrar uma dieta que você consiga se adaptar. Afinal de contas, não adianta fazer jejum por uma semana, um mês, perder lá, sei lá, 10 quilos, e no resto da vida não conseguir fazer mais e ter que voltar naquele estágio. A dieta ideal pra cada pessoa é aquela dieta que a pessoa consegue seguir pro resto da vida. Então, por isso é importante a reeducação alimentar e não focar no que tá na moda, no que tá dando certo pra todo mundo. Às vezes, não vai dar certo pra você. O jejum programado, igual eu falei, não dá certo pra mim. E tá tudo bem. Eu procuro outras estratégias, tá bom? Porque eu vejo muita gente frustrada, mas não precisa ficar frustrada. Jejum não é superior a nenhuma outra dieta. Então, fiquem calmos. Se não for pra você, tá tudo ok. Procure outra dieta pra vocês poderem fazer. Jé, manda ver aí o que é que pode, o que é que não pode, que tá acabando o nosso tempo. Tá quase, né? Não, vamos lá então. Então, só um detalhe, se também não adianta fazer jejum, igual eu falei, quebrar o jejum com um alimento que não é legal, tipo um bolo, um chocolate, alguma coisa assim, porque no final das contas você não vai ter benefício nenhum daquilo. Que foi uma pergunta que eu recebi. E agora, finalmente... Ah, vou tocar até o tambor. Manda os coraçãozinhos aí, gente. Eu vou ensinar pra vocês como fazer esse jejum natural. O que que é esse jejum natural? É você vai comer somente quando você sentir fome. E aí, quando você realmente aprende a fazer esse jejum, você vai perceber que você vai ficar períodos maiores sem comer. O que é natural. Porque hoje em dia a gente tá tão focado, né? Ai, meu Deus, eu tenho que comer de três em três horas. Então, vai lá, come aquela confusão toda, que a pessoa nem sabe o que é fome de verdade. Então, anota, pega o caderninho aí, anota a dica que você vai comer somente quando tiver fome. Aí você vai falar, Jéssica, mas eu tenho fome o dia inteiro. Se eu for comer quando eu tenho fome, eu vou comer o dia todo. Então, você não sabe o que que é fome. A gente perdeu essa sensibilidade de entender o que realmente é fome. Então, eu vou ensinar pra vocês alguns sinais pra vocês entenderem quando vocês estão com fome e comer somente quando vocês receberem esse sinal do corpo. O primeiro sinal de fome, então, pra aprender esse jejum natural, tem que aprender sobre fome. Primeiro sinal de fome é um sinal físico. Então, é o quê? Vai sentir dor de cabeça, a barriga vai roncar, vai ficar mal-humorado. Aí você vai falar, Nossa, acho que eu tô ficando com fome. Aí você vai comer? Não vai comer ainda. Vai esperar pra analisar o outro sinal. O outro sinal da fome é que a fome não é seletiva. Então, por exemplo, se você não sabe se você tá com fome ou não, pensa numa coisa que você detesta comer. Por exemplo, eu sou muito de boa pra comer qualquer coisa, mas tem gente que odeia bife de fígado. Então, se você é um desse grupo que não gosta de bife de fígado, pensa assim, eu tô com tanta fome nesse momento que eu comeria até um bifinho de fígado. Se você falar, Ai, não comeria. Então, é porque você não tá com fome. Porque quem tá... Por exemplo, essas pessoas que passam fome aí na rua, elas podem, talvez, anteriormente na vida, não terem gostado de algum alimento. Mas quando a pessoa quer sobreviver porque ela tá com tanta fome, ela come qualquer coisa. A gente vê situações aí super tristes, gente mendigo, né? Criança que não tem o que comer. Eles comem o que que aparece. Eles não têm essa seletividade. Porque nesse momento do desespero, o que eles querem é sobreviver. Então, se oferecer até uma comida que tá estragada, eles vão comer. No nosso caso, graças a Deus, a gente não passa nessa situação. Mas tente pensar numa comida que você não gosta pra determinar se tá seletivo ou não. Se você ainda falar, não, não comeria, é porque você não tá com fome. Porque se tivesse com fome, come o que aparecer na frente. Aí passou esse sinal. Então, vamos supor que você passou no sinal primeiro do sinal físico lá, barriga roncando, dor de cabeça e tudo mais. Aí foi pro segundo sinal. Falou, Nossa, eu detesto bife de fígado, mas eu comeria até um bife de fígado agora. Aí a gente vai pro terceiro sinal, que é fome de verdade só vai passar com comida. Então, o que você vai fazer? Você acha que você tá com fome, vai lá, bebe um copo de água. A fome passou? Não, era fome. Outra coisa que acontece muito também, que a pessoa tem fome ou emocional, né, no caso, ou por hábito. Então, a pessoa trabalhou o dia inteiro, ela chega em casa, ela vai correr na geladeira pegar algo pra comer. Às vezes, ela nem tá com fome, mas como ela tem o hábito de comer naquele horário todos os dias da vida, ela acha que ela tem que comer. Então, quando isso acontecer, tenta chegar em casa, não teve os outros sinais, vai tomar um banho, liga pra um amigo, vai ver uma série e espera os sinais aparecerem. Depois que você aprendeu esses três sinais, passou por esses três sinais, vai chegar, se você passou por todos eles, você vai chegar na fome real. E aí, você vai sentir o sinal físico, junto com a não-seletividade, junto com ter bebido água e não ter passado a barriga, tá com aquele sinal de fome ainda. E também não é por hábito mais, porque você já tá com aquela sensação. Então, aí é o momento de comer. Aí, o que você vai fazer? Você vai comer. Mas como você vai comer essa comida? Você vai comer ela bem devagarinho, vai sentar, vai fazer sem desespero, vai comer uma comida nutritiva, que vai te dar tudo aquilo que você precisa, sem correria, lentamente. Gente, a Jéssica não é mãe, tá? Aparenta. Vai, continua. É difícil, mas esse segredinho de comer devagar faz toda a dificuldade. É segredo, com certeza. Respire e tudo mais, come lá bem devagar. E se tiver interrupção, a criança interrompeu, come uma colher, brinca com a criança, volta, esqueta de novo. Deixa, deixa, deixa de ligar. Vai dando um jeito aí. E aí, você vai comer e aí depois você vai ficar satisfeito depois dessa refeição. Então, o que vai acontecer? Quando você aprende o que é fome de verdade, então, você passou por isso, comeu. Você vai esperar tudo isso acontecer de novo para comer mais uma vez. E aí, você vai perceber se você realmente analisar esses sinais, você não vai sentir fome, principalmente quem está acima do peso, não vai sentir fome mais de duas ou três vezes no dia. Quem é bem magrinho pode até sentir mais vezes, é normal. Mas quem está acima do peso, como já tem bastante reserva, essa pessoa não vai sentir fome mais do que duas, três vezes por dia. Isso vai fazer com que você faça um jejum natural, reduz a quantidade de vezes que você está comendo e, consequentemente, ainda reduz a quantidade de calorias, criando o quê? O déficit calórico, que é o que promove o emagrecimento. Então, para fazer esse jejum natural, é muito importante entender o que é fome. você vai comer menos vezes por dia e assim você vai conseguir aprender a fazer esse jejum natural e uma coisa que no futuro pode te ajudar a entrar com o jejum programado de 12 horas, 14 horas, dependendo da forma que você se adaptar. Ok. 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 E o que você recomenda? Tem algo especial que você recomenda o que comer, por exemplo, no jejum ali, para quebrar do café da manhã? Tem algo especial, assim, que você... Um, por exemplo, o café da manhã, uma combinação que eu gosto muito é, por exemplo, ovos, maravilhoso comer os ovos, o café com um pouquinho de leite também está ok. Frutas. Fruta também é muito bom, um pão, às vezes aqui, né, no Canadá, a gente tem muito costume de comer aquele guacamole, colocar abacate no pão, ou então um pedacinho de queijo, alguma coisa assim, uma fatia de pão, é ótimo. No almoço, também, um arroz, um feijão, a comida que o brasileiro mesmo come, numa quantidade mais controladinha, com um pedaço bom de carne, uma salada, uns legumes feitos na manteiga, à noite também, se a pessoa gosta de lanchar, pode fazer uma, por exemplo, uma crepioca, é uma opção boa, recheia aquilo ali com um mix, às vezes com queijo, alguns legumes, vai ser bem nutritivo, pode acompanhar, dependendo do objetivo da pessoa, é claro, pode acompanhar com suco, com um pouquinho de café com leite, então, são boas opções, como sempre, eu sempre indico, comida de verdade mesmo, então, se é comida de verdade, não tenha medo de comer, às vezes a pessoa fica, eu tenho medo de comer ovo, eu tenho medo de comer banana, não precisa ter medo, pode ficar à vontade, pode comer, pode comer cuscuz, a Giovana perguntou aí, só controlar a quantidade. É só, então, seria tudo, né? É igual, pode falar, pode comer arroz e feijão, mas faz aquele, né? Metade do prato ali, só de arroz e feijão. Não, tem que ter um, vai, um quarto, um quarto, tudo separadinho, né? Até, até o prato, né? Que a Gé passa pra mim, de pelo menos metade do prato ser só ali de salada. E aí, você distribui a outra metade, misturado com o animal, misturado também um pouquinho com o arroz e feijão, então, é tudo com legumes, tudo com controle. E comer devagar, realmente ajuda muito. Sim, sim, e eu queria fazer um desafio pras meninas, façam, tentem fazer esse, comer só quando sentem fome, que, consequentemente, vocês vão estar acabando fazendo esse jejum natural, e depois, contem pra gente como foi o resultado disso, que é uma experiência bem legal, é um desafio mesmo, e aí vocês vão ver como que isso, aos poucos, vai melhorando. Eu tenho certeza que vocês vão ter muito resultado. Que legal. Que legal, Gé, gostei muito. Ai, que bom, eu fico super feliz de falar disso. Ó, corremos pra não, pro Instagram não cortar com as douradas. É verdade. Né? Muito obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre essas dietas que o pessoal fala que é da moda, eu gosto muito de falar sobre isso, e eu fico muito feliz que você tenha me convidado, depois a gente vai, vou convidar você pra fazer uma live no meu perfil, falando mais sobre o seu trabalho, e eu amei, muito obrigada. E quem tá no meu programa, né, no programa Mãe Saudável, a Gé tá lá, tem um módulo dela, tá bom? Então tem lá, tem até uma live lá sobre o low carb, quem quer saber sobre o low carb, tá bom? E essa live também vai entrar dentro do programa, vou deixar lá pra vocês, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, vai tá lá dentro do programa também pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Então, Gé, muitíssimo obrigada, é sempre um prazer. sempre que tu gostou de ir fazer a gente dar risada. É ótimo. Tô amando as suas lives. E é isso, gente. Obrigada, obrigada por toda a interação aí de vocês, que bom que vocês gostaram. E é isso. Quer falar alguma coisa? Tem um minuto. Não, pode salvar. Não, pode salvar. Então, gente, eu vou encerrar antes que o Instagram finalize aqui, tá bom? Muito obrigada por todas vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada, Gé. Um beijo, gente. Tchau. Um beijo. Tchau. Obrigada.